Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Gente da Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar música da Emily e também do Starlight. Vou ter uma conversa com Manny Andrade do Royal LePage Supreme, vamos lembrar do David Tavares e temos também o pezinho à moda da terceira, assim como bons conselhos dos nossos patrocinadores e olhar também as nossas atividades nas redes sociais. A seguir, o programa Gente da Nossa, vamos dar início ao programa Bom Dia. Até às nove e meia da manhã, só fica aqui comigo na Série TV. Este programa é apresentado por Local 183. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Série TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da gente.tv.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa Gente da Nossa de sábado, dia 23 de janeiro. Espero que tiveram uma boa semana e obrigada pela sua companhia. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com música e a música é da nossa amiga Emily. Vamos ouvir uma canção original dela que tem o título de Oh, 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 Canada! Oh, 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 oh Único assim não há igual Adoro as tuas paisagens Quando em longas viagens Adoro a tua natureza Adoro as tuas cidades lindas Todas as raças são bem-vindas Uma nossa portuguesa Oh, 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 canadá Tanto que eu adoro estar cá Adoro tudo o teu pessoal Único assim não vai parar No verão os teus campos verdejantes Teus terrenos abundantes E o azul do teu céu No inverno mesmo frio e gelado Canadás abençoado La beleza que Deus te deu Oh, 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 Canada Tanto que eu adoro estar cá Adoro todo o teu pessoal O único assim não vai parar O único assim não vai parar O único assim não vai parar Oh, 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 oh Canadá Tanto que eu adoro estar cá Adoro todo o teu pessoal Único assim não há igual E sim, O O O Canada, muito sucesso para a Emily com esta música original Um grande talento que esta mulher tem de escrever as suas próprias letras E depois de levar ao estúdio com pessoas que sabem fazer a música para ela Para depois animar muitas das nossas festas Que ultimamente tem sido zero, não é? Mas ela fez-me companhia num Facebook Live a semana passada e foi muito divertido Vamos agora ter os primeiros bons conselhos e depois continuar com o programa de hoje Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial Contacte o Renocorp Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos Totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto Renocorp torna o seu sonho numa realidade We deliver on time and on budget Renocorp, profissional, licenciado e segurado Satisfação garantida Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade Sempre dentro do prazo e orçamento A solução do Covid-19 começa consigo Fique em casa e isolado dos outros se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros Mantenha dois metros de distância dos que sejam fora do seu agregado Mesmo de familiares e amigos Use máscara em lugares públicos e de trabalho Lave as mãos com frequência Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste O trabalho de parar a propagação não acabou Juntos faremos a diferença Para saber mais visite ontario.ca barra coronavírus Mantenha dois metros de distância Mantenha dois metros de distância Obrigado.